Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Bom, pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série linda, bonita, épica, espetacular, brutal, é, coisas, muitas, de Pixelmon Ultra. É verdade, pessoal, mais um episodiozinho aqui de Pixelmon Ultra. E hoje, pessoal, nós temos de continuar com os Wonder Trades que tínhamos para fazer, não é? Vocês quase que me reventaram a cabeça no último episódio a dizer que o Deerling tem evolução sim. São quatro evoluções diferentes, mas isso não conta numa Pokédex, tá, pessoal? Na Pokédex, se vocês forem ver, já temos o Deerling. Não interessa qual é que nós capturamos. Eu acho que nós capturamos o Rosa, nós temos o Rosa, mas tem o Spring, tem o Summer, óbvio, cada um deles tem o seu Shiny, né? Tem o Summer, tem o Autumn e tem o Winter, ok? E vocês disseram-me sim, tem evolução, pessoal. O Deerling tem evolução. E são quatro evoluções diferentes, porque ele evolui para o Sossbok, que é aquela evolução que eu achava que podia ser a evolução do Stantler. Estão a ver? Que também é, tipo, mais um veado. Então, já. O Sossbok pode... O Sossbok tem quatro formas diferentes também, mas só aparece uma vez na Pokédex, e para nós completarmos a Pokédex só precisamos de uma vez. Então, o Deerling ficaria, não iremos utilizá-lo para trocas, ok? O Deerling fica, não vai ser usado para trocas. O Krabby, nós podemos utilizá-lo para trocas, mas não vou usá-lo já porque ele tem uma evolução, igual que o Glameau. Então, temos aqui três Pokémons que nós podemos utilizar para evolução. Mas, nós podemos capturar um Krabby muito facilmente, e o Glameau também, são fáceis de encontrar aqui. Então, por mim, acho que podemos realmente trocá-los. Acho que não há problema. E, enquanto isso... Deixem-me só ver aqui uma coisa, rapidamente. Ok, acho que eu não cheguei a capturar mais nenhum outro Pokémon. Mas, nós podíamos capturar Pokémons que estão sempre por aqui, que são fáceis de capturar. Tem ali um Pelipper, ou seja, o Ingle também não é difícil de encontrar por aqui. E, assim, preenchemos também Pokédex. E passou, basicamente, a ser mais um objetivo aqui da série, preenchermos a Pokédex. Enquanto isso, vamos ter, obviamente, que fazer a Final Four, a Elite Four, que é meio complicada de fazer, para ser sincero. E tem uma Beautyfly ali ao fundo, que não me parece que seja de uma cor normal. Ah, é um V-Villain. Por isso é que não me parecia de uma cor normal. LOL. LOL. Beautyfly. Pronto. Ok. Vocês me mataram a minha cabeça porque também me disseram que... Ah... O... O Cascun não evolui para... Ah... Para Beautyfly. Que o Cascun só evolui para Doostox. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam no vídeo, mas eu sabia que existia outra evolução do Wurmple que não me estava a lembrar do nome, mas que era muito parecida, só mudava a cor e o nome. Tipo... Só isso. Ok? Eu não me lembrava do nome verdadeiro dela. Então eu estava lhe a dizer... Eu achava que era Cascun ou Cucun, ou qualquer coisa assim do género. Ou era igual. Era o mesmo nome, com uma cor diferente, ou chamava-se Cucun, uma coisa assim do género. Mas eu tinha a noção de que provavelmente tinha um nome diferente. Eu simplesmente não me lembrava. Eu sei que o Cascun... O Cascun que nós tínhamos não evoluía para um Beautyfly. Evoluía para Doostox. Ok? Tanto é que evoluiu para Doostox. O... Pokémon que evolui para Beautyfly, que é a evolução fêmea do Wurmple, é o Silcun. Ok? O Silcun evolui para Beautyfly. Pronto. Não me batam, pessoal. Não me batam. Eu sei. Ok? Eu sei. Vamos lá matar aqui rapidamente este treinador, que pode ajudar-nos a ganhar alguma experiência aqui com os nossos pokémons. Muddy Water. Um rato da também level 50 e tal, que também não ajuda em nada. Mas ok. Pronto. Um Watchog. Pessoal, eu vou fazer uma coisa, que vocês me têm pedido. E todos os episódios, desde que a série começou, vocês pedem. É... Cásio. Olha um Biduf. Cásio, faz um treinador de Blitzes. Eu vou fazer um treinador de Blitzes. Ok? Vou mesmo fazer. O Krabby vai evoluir. Vamos ter o Kingler. Agora sim podemos trocá-lo à vontade, pessoal. Agora sim podemos trocá-lo à vontade. Porquê que... Mano, porquê? Porquê que não me deixas ver a evolução? Pessoal... Temos um Kingler! Para vocês... Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas... Pronto. Eu passo a vida a dizer este tipo de coisas. Mas é verdade, pessoal. Quando eu era criança, um dos meus primeiros pokémons é eu gostar mesmo Bue. Eu gostar mesmo Bue, 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 Bue. Tipo... Foi o Kingler. Porquê? Porque quando eu jogava Pokémon Yellow na Game Boy, foi um dos pokémons que eu capturei logo de início. Moonlight. O Dustox ganha logo Moonlight, assim? Bruto! O Dustox pode ser grande da Pokémon mesmo. Mas vamos trocar. Vamos trocá-los já, até. Espera aí. Wonder... Wonder... Trade... No 5. Exatamente. Agora fazemos WT... WT 5... Do Stox. E 3, 2, 1 e... Ganhamos um Rollet! Boa! Não tínhamos Rollet. O Rollet vai evoluir para uns pokémons aí fixe, eu acho. Não sei. Este de Piocomuco, acho que não evolui para nenhum pokémon em... Assim, tipo... Não conheço. Evolui, não conheço. Então digam aí nos comentários. Para que pokémon evolui o Miocomuco. Ok? Enquanto isso, eu acho que vou comprar aqui umas Ultra Balls. Se o nosso treinador... O nosso vendedor vender ainda. Já não vende. Obrigado. Ele normalmente... Ah, vamos atualizando aqui as coisas, não sei o que. As vendas e tal. Não sei o que. Vou comprar umas Luxury Balls, né? Porque não tenho... Não tenho outras a comprar. Então pronto. Olha, não temos Ultra Balls, mas temos Luxury Balls. Não está mal. É isso. Temos então um Rollet. Já o guardamos, porque não vamos precisar dele, obviamente. Guardámos-lo aonde? Ok, guardámos-lo aqui. Eu acho que nós podíamos guardá-lo na página... Ok, vamos guardá-lo aqui, nesta página. Eu devia ter isto mais organizado, né? Mas pronto. Eu sou assim. Sou meio desorganizado. Aqui eu devia... Esta página não devia estar aqui. Isto devia ser tipo na página 30. Que é tipo os iniciais. É isso mesmo. Vamos trocar aqui para a página... Nos 30 vamos meter os iniciais. Porque isto está tudo muito mal feito. Tudo muito mal feito. Os... Os... Ai! Os lendários deviam ter ficado na página 30. Esses sim é que deviam ter ficado na página 30. E estes tipo na página 29. Estão a ver? Mas pronto. Já está. Está tudo em ordem. Ok. Pronto. Já está melhor. Aqui nesta página 5. Podemos passá-los aqui para a página 3. Aqui, assim. Eu não vou estar a organizar isto. Porque isto é uma trabalheira do caraças. Tipo, para mim fica organizado assim já. Mano, que chatos são esses pokémons. A sério. Pessoal, é o seguinte. Eu preciso agora de ver... O que é que era? Check. Check spawn. Check spawns. Legendary. Faltam 4 minutos. E vai ficar de noite. Isso significa o quê? Que se nós fôssemos agora para a dimensão ultra. Né? E... Fôssemos a... Ia ser louco. Iamos se calhar conseguir encontrar o Necrozma, pessoal. Com sorte. Podíamos ter o Necrozma. Vamos fazer já aqui rapidamente mais uma Wonder Trade. Agora fazemos com o Raticate. 4 Raticate. Ganhamos um Númel. Ok. Boa, 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 boa. Um pokémon que não tínhamos. Então, já. É sempre fixe. Para termos outro pokémon novo. Númel. Vamos pô-lo então aqui guardado. Ok. Está tudo em ordem. Enquanto isso eu irei trocando. Enquanto isso deixa-me pegar já aqui em alguns pokémons. Meus. Ih, onde é que eu estou aí? Deixa-me ver. Quais é que eram os meus pokémons que estavam na minha equipa? Celebi. Vem para aqui. Por um clipe. Tenho que vir para aqui. Naganadel. Já podes vir comigo. Ok. Pronto. Estes são os meus pokémons todos. Menos o Meloeta. Meloeta pode ficar ali já. Ok. Estes são estes aqui todos. Pronto. Está feito. Ok. Perfeito. Bom. Vamos então para a dimensão ultra. Rapidamente. Aqui. Rapidamente. Rápido. Não tem nenhum pokémon voador. Parabéns para mim. Eu sou mesmo inteligente. Eu não vou levar o Naganadel. Espera aí. Deixa-me voltar. Rápido. Não. Aqui. Naganadel. Levar o Arceus. Em troca do Naganadel. Exatamente. Pronto. Que é para podermos voar. Porque senão estamos lixados. Vamos lá. Aqui. Vamos voar. E vamos lá para a dimensão ultra. Rapidamente. Rápido. Rapidamente. Rápido. Pronto. Entramos na dimensão ultra. Au. Au. Onde é que eu estou? Bem. TPs. 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 Forest Hills. Isto é uma Forest Hills gigante. Era tão fixe que aqui houvesse uma daquelas que eu preciso. Era tão fixe. Olhem aqui pessoal. Deep Ocean. Ocean. Deep Ocean. Ocean. Deep Ocean. Deep Ocean. Deep Ocean. Ocean. Deep Ocean. Ocean. Deep Ocean. Ocean. Deep Ocean. Ocean. É tudo árvore mano. É tudo árvore. Porquê? Expliquem-me. Olha isso. Tudo Ocean. Deep Ocean. Ocean. Deep Ocean. Ocean. Deep Ocean. Porquê? Aonde é que eu vou encontrar agora a porcaria? Dada. 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 Já me perdi. Já me perdi. Já me perdi. Já me perdi. Tou están passer. O tempo está passer. Vai sponar um legendari. Ai ai um legendari. Um legendari. Legendari. Eu vou ter que vir aqui a correr Acho que era para este lado Exato E agora descemos para aqui E tínhamos já ali o ginásio ultra E agora Spawnou algum lendário de certeza já Necroz minha Ah mano eu já tinha Ah mano um teleporte Ah mano eu acredito nisto Necroz mas spawn Necroz mas spawnou Necroz mas spawnou Necroz mas spawnou Eu sou da UTP E no segundo seguinte Spawnou Necrozma Spawnou Nefokin Crozma Nefokin Crozma Finalmente Eu não acredito Temos o Necrozma mano Temos o Necrozma mano Eu até estou a ver aqui se eu tinha o audio ativado Porque eu já Mano Aconteceu o impossível meu No último segundo antes do lendário Spawnar Vim para a Roofed Forest Contendo aquela possibilidade Na mesma Tem ali um Totodile mano Tem aqui um Totodile Não é? Tem aqui um Totodile Contendo a possibilidade De spawnar um Terrakion Em troca da porcaria do Necrozma Spawnou O Necrozma Mano Como assim meu? Coisa mais épica de sempre meu Mano Não sei se percebeste Totodile Mas tu vais entrar na Pokéball assim ou assim Ok? Tu vais ser capturado assim ou assim Nem que eu gastas 300 Ultra Balls que eu tenho aqui Luxury Balls no caso A Luxury Ball não tem a mesma força de uma Ultra Ball Mas custa a mesma coisa Então já Luxury Ball é só mesmo porque é dourada e douro e não sei o que Não sei o que mais 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 Pronto É isso Entra aí Por favor cruzem os dedos e vamos capturá-lo Pessoal Vamos capturá-lo Mano É muito fácil Não é preciso tipo Vocês cruzarem os dedos numa captura de um lendário Porque nós temos as Spark Balls Mas de resto Cruzem os dedos nesta E deixem o vosso like Pessoal A sério Cruzem os dedos nesta E deixem o vosso like Porque nós temos que conseguir capturar o Totodile Antes que Haja uma desgraça aqui Está complicado a situação Ele não percebe que ele tem que ser capturado Ele não percebe E ele vai acabar por entrar numa batalha E eu não quero isso Então eu prefiro entrar na batalha com ele Pessoal Cruzem os dedos Vamos capturar a porcaria do Totodile Por favor Vamos capturar o Totodile Que é mais um Pokémon inicial Que nós iríamos ter E seria brutal Bora lá pessoal Bora lá pessoal Nós já temos o Syndaquil No caso o Syndaquil não Type Lotion Mas podemos ter um Feraligator Aqui Bora lá Mano Eu ainda estou inacreditado Inacreditado Daquilo que aconteceu com o Necrozman Com a possibilidade de 70% De spawnar Mano Entra na Pokébola Totodile do Carago Com a possibilidade de 70% basicamente De spawnar um Terrakion Faltando um segundo Para o lendário Em questão do Check Spawn Legendary Spawn Arc Dizia ali Eu consegui teleportar No último segundo E assim Que aconteceu o teleporte Spawnou Dos 30% Da possibilidade O Necrozman Brutal 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 Uau Impressionante Agora sim pessoal Vocês vão perceber Óbvio Aliás Vão perceber não Vocês Vão perceber o facto De eu agora pôr Na minha equipa principal O Necrozman Em vez do Lunala Porquê? Porque o nível que interessa É o do Necrozman E não o do Lunala Ok? Para fazer a fusão Quando se fizer a fusão Do Necrozman e o Lunala Só vai contar o nível Do Necrozman Se o Necrozman Estiver com o level 10 E o Lunala Com o level 100 O nosso Necrozma O nosso Dawn Wings Necrozma Vai ficar com o level 10 Mesmo com o Lunala Level 100 Porquê que eu usei rico? Mano Estou com a mania de atacar Mas não posso atacar O Totodile Quer dizer Poder posso Né? Glameau Ajuda-me lá Secretos Só não o mates Ok? Ok Está bem assim Agora Hipnose Exatamente Perfeito E agora Luxury Ball Agora entras na Pokéball Assim ou sim E não me venhas com histórias Já foste capturado What? A dormir Menos de metade da vida Não entra A porcaria da Pokéball É assim tão má A Luxury Ball Olha isso E eu não posso atacar mais Utilizei o ataque mais podre E tirei quase toda a vida Eu vou gastar as Luxury Balls todas Por causa de um Totodile A sério Só porque o meu treinador O meu vendedor Não vendia a porcaria De Ultra Balls Eu podia ter teleportado Mas olha, ia perder tempo Ainda bem Que não teleportei Andei à procura À procura Tinha-me esquecido Que eu tinha Os waypoints guardados Tinha-me esquecido completamente Graças a Deus Funcionou Pessoal Conseguimos capturar A porcaria Do Pokémon Que queríamos Nossa Senhora Estou impressionado ainda Ok Podes adormecer? Obrigado Tinha 60 Luxury Balls 60 Pessoal Eu vou-vos pedir uma coisa Eu preciso do vosso like Vocês não estão a deixar like O último episódio foi uma falência em likes E as views tiveram igual As views foram boas igual Mas os likes Tipo Vocês esqueceram-se completamente do like Por favor Rebentem O botão do like agora Cruzem os dedos Para esta Luxury Ball Capturar A porcaria do Totodile Agora pessoal Vocês não deixam o vosso like Pessoal Vocês têm que deixar o vosso like Por favor Deixem o vosso like agora É agora É agora Cruzem os dedos Pessoal É agora É agora Nesta próxima Se para não vir isiano agora Pokeballs Luxury Ball Cruzem os dedos Pessoal Por favor Vem cá na outra Vem cá na outra Vem cá Vem cá Vem cá Matou-me o Glameau Ai que eu estou com uma vontade De te mandar um ataque Mano Estou com uma vontade De te mandar um ataque Totodile Tu não tens noção De a vontade que eu tenho De te mandar um ataque O meu crabroller Acho que te vai arrebentar todo Mano Dizer porquê Mas a mim Estão a querer parecer Vou te arrebentar todo Mano Vai Brokefree Não, não, não Não é possível Vou sair da batalha aqui Vou sair da batalha Onde é que está o Totodile Está para ali O gajo fugiu Da batalha Impressionante O gajo escondeu-se Olhe onde é que ele já ia Olhe onde é que ele já vai Olhe onde é que ele já vai A fugir Não é possível Pessoal Eu vou ter que fazer aqui Já uma troca rápida Espera aí Deixa-me ver só aqui Rapidamente Moves Stomp Bubble beam Bubble Ok pronto Vamos trocar então O crabroller Enquanto isto está a acontecer Aqui Espera aí Wondertrade Capturamos À toa O Totodile entrou Nossa senhora Eu não sei como é que se escreve Crabroller Crabroller Acho que é assim Ganhamos um cast form Ganhamos um cast form Pessoal Boa Boa O cast form É um pokémon Que é tipo Não sei Se será Um dito Da nova geração Porque É um pokémon Que tem qualquer tipo De ataques E até pode ter Transform também Acho eu Se não me engano E teleport E todos esses ataques Assim Então já É um pokémon Bem diferente Por isso é que se chama Cast form Bem Conseguimos o necrozma Pessoal Acho que agora Já podemos voltar para casa Agora temos que descobrir Onde é que spawna O Blacephalon Ou Blacephalon Não quiserem chamar Deixa-me ver aqui Blacephalon Blacephalon Pixelmon Pixelmon Deixa-me ver Se está por aqui Ok Pixelmon Wiki Exatamente Vamos lá ver Aqui rapidamente Só para vermos Onde é que spawna O Blacephalon O Blacephalon Spawna Numa flowery In ultra space Ok Temos Temos onde Agora Em que hora Spawn times Any Ah ok Pois é Ultra space Na ultra space Não conta muito O facto de ser de dia Ou ser de noite Tipo Simplesmente apetece-lhe Spawnar Spawna Pode spawnar A qualquer hora Pode não spawnar Mas pode spawnar Ok Num dia pode lhe apetece-se spawnar de noite No outro dia pode lhe apetece-se spawnar de dia Pronto Ok Ahm Deixa-me ver aqui No minimapa Porque eu acho que nós temos Uma flowery Por aí Sunflower Olha aqui Sunflower Plains Viram? Nós temos por aqui Uma Sunflower Plains É pequenina É no meio da floresta Não é? Mas Mas é Sunflower Plains Mas eu sei que nós temos Mesmo Mesmo Uma Sunflower Plains Sem sentar bugada Ok Eu sei Não é que eu sei Tipo Acredito Que haja Deixa-me ver Reverse Taiga Mano Eu tinha encontrado Uma coisa qualquer O que é isto? Isto é o que? As árvores são estranhas Não são? Birch Forest Ocean River River Deep Ocean Deep Ocean Estou a procurar sim Pessoal Porque eu acho Que eu já tinha passado Por uma Tá Caso não encontre Vamos fazer um TP Para ali Acho que é um melhor O lugar Que nós podemos encontrar Para termos aí Um Blaze E falando É só mesmo Para termos a noção Stone Beach Nunca tinha visto este bioma Stone Beach Eu espero que o Flower Seja mesmo Sunflowers Plane Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Mano Extreme Hills Stone Beach Mano Que é isso? Será que os biomas Vão mudando De nome com o tempo É isso? Não acredito Olha isto Isto é Deep Ocean É um deserto Taiga É um deserto Mega Taiga River Estão a ver? É tudo muito Bugado Pessoal Na Ultra Space É tudo super bugado E eu não encontro Um bioma de Sunflower Eu não acredito Que eu não tinha encontrado Ainda um bioma de Sunflower Não é possível Juro Não é possível Porque eu acho Que eu até Eu até passei por um Tenho quase certeza Meu O que? Nenhum Não é possível É sério Não é possível Que eu não tenha passado Por nenhum É isso pessoal Não encontro nenhum Sunflower Plains Ok Sabia que tinha encontrado algum Mas isto é uma minoria aqui Meu Deus do céu Olha Tem uma Uma linhazinha aqui Sunflower Plains Minúscula Né? Esse é o problema Destas Não dá assim Mano Forest Hills Forest Hills No deserto Forest Hills No deserto Por isso é que eu tenho que andar A fazer esta estupidez Andar a passar o mouse Por cima de tudo Né? Definitivamente Não encontrei nenhum E acho que a maior De todas É mesmo aquela Lá ao fundo Aquela lá Bué da grande Bué da grande Não Bué da longe Que nós vimos Que era tipo Para aqui Para aqui Foi por aqui Mais ou menos Era aqui Olha Olha o tamanho Da roof Forest aqui Sunflower Plains Sunflower Plains Bastante grande Sunflower Plains 432 432-5846 432-5846 432-5846 432-5846 532-5846 532-5846 Blacifalon Numa altura de 93 Mete 100 Pelo simbão não Save Agora sim Teleport Ok Vamos caindo aqui Vendaleg Mas estamos numa forest Mano Mano Por favor Forest Region Transformou-se Eu estou muito triste Pessoal Eu acabei de ficar Muito triste Pessoal Eu acabei de Eu estou neste momento A chorar Eu estou neste momento A chorar Vocês é que não veem Eu estou chorar por dentro Estou neste momento A chorar por dentro Tipo um boi A chorar muito Por dentro Muito Eu não me acredito Tudo que eu andei Os biomas que eu mais queria Que era a porcaria Da roofed forest Não aparecem Mas agora Como já capturei O necrozma Agora temos O roofed forest A dar com pau Tipo Muita Roofed forest Né Mas como eu Agora quero uma Sunflower Plank Bion Vamos lá Nenhuma Já desperdicei Uma porcaria De uma Luxury Ball Tá bem Boa Eu não entendo Eu não entendo Eu juro Eu gostava de entender Mas não consigo Eu estou muito triste Eu estou muito triste Juro Muito Muito triste De verdade Bom Wonder trade 4 Wonder trade 4 4 King Lair Trocamos Por um Ganhei um Qurem Ganhei um Qurem Ganhei um Qurem No Wonder trade Ganhei um Qurem No Wonder trade Um nível 13 Qurem Um nível 13 Qurem Um nível 13 Qurem Mano Conseguimos Um Qurem Tem Dragon Breath Ice Beam Dragon Rage Beru 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 Tal Arceus Que isto no Void Ups I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night Groobing Não conhece este Pokémon Vamos capturá-lo I think about it every night and day Mindplate Capturámos o Groobing Ok Fiz Till my wings can fly away Temos um Qurem Woo Temos um Qurem Vamos evolui-lo muito Metê-lo no nível 100 E agora muitos de vocês vão me dizer assim Casio Fica com o Qurem na equipa Por favor Casio Ele é de Gilde Ele é dragão Ele é muito bom Fica com ele na equipa Por favor Casio Por favor Fica com ele na equipa Por favor Por favor Casio Fica 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 Isso Se não Vai ser uma Revaldaria De quantidade De Pokémons Que nós Temos aqui Eu preciso De ver a porcaria Do minimapa Pelo amor de Deus Atualiza Day Fica Fica Day Aí Pelo amor de Deus Agora Olhem 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 o tamanho Olhem o tamanho De Roofed Forest Que eu encontrei Agora Agora Nossa Isso irrita muito Pessoal Isso irrita muito Juro Irrita-me Muito 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 Por que Que isso acontece Meu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Estou escrevendo Mal Para Minha Tenhamos um Magikarp Bom Ainda temos O Magikarp E o Castform Para trocar Mano Eu vou-me embora Eu estou mesmo triste Juro Fiquei triste Com o facto De encontrar agora A Roofed Forest Mas pelo menos Já capturamos Já não precisamos De Roofed Forest Porcaria nenhuma Porque conseguimos O grande Grandioso Lindo Maravilhoso Espetacular Espetacular Olha o Grubin Este vem para aqui E agora Este Grubin Vem para Aqui Conseguimos O Kyurem Pessoal E o Necrosminha Obviamente Afinal Quando capturamos Mesmo O Necrosma Não é como Vocês tinham Dito Houve Uma ou Duas Pessoas Que me Disse Pessoal O Necrosma Já vem Com Um N Lunarizer Um N Lunarizer Um N Solarizer Equipado E quando Essa pessoa Disse isso Houveram Só uma Duas Pessoas Que disseram Isso As outras Foram lá Negar Disseram Que não Era assim Que não Que só se ganhava N Lunarizer Ou O N Solarizer A única forma Era através De bosses Só os bosses É que podiam dar O Necrosma Tem equipado O N Lunarizer Foi logo Mano Mano Se eu Mano Ele podia vir Com o N Solarizer Podia Podia Se ele viesse Com o N Solarizer Não íamos Conseguir ter Nossa Senhora Mano Brutalíssimo 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 Oh 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 Deixa eu ver O que é que nós temos aqui Photon Geyser Mano Photon Geyser Troca aqui Pela Charge Beam Storage Power Não presta Espera aí The user Attax The target With Storage Power The more The user's Stats are raised The greater The move's power Ok Whatever Não quero Temos aqui Mirror Shot Charge Beam Cocó Morning Sun É outro ataque É outro ataque que recupera a vida Igual que o Moonlight The user restores Its own HP The amount of HP Regain varies With the weather Igual que o Moonlight The amount of HP Regain varies With the weather Temos dois ataques De recuperar a vida Mano Psycho Cut Opa Ah Slash Psycho Cut É bom Mas Na minha opinião Tipo Em relação Olha The user Shared Part Of its body To make Itself Lighter And sharply Raise Its speed Set Psycho Cut Acho que Se calhar Não fica The user Attax A target With a Pillar Of light This move Inflicts Attack And special Attack Damage Whichever Stat Is higher For the user Oh Ok Psycho Cut Se calhar Não vou pôr Vou deixar Assim como está Acho que É melhor Ah não Vamos tocar Aqui pelo Ototomais Ok Eu não sei Quais são os Ataques que Ficam Quando nós Fazemos a Fusão Do Necrozma Com o Coiso Mas mano Eu estou De boca aberta Vamos ver Só um último Agora com o Magikarp Que ganhamos Aí Wonder Trade 5 Magikarp Ganhamos um Gengar Wow Óbvio Como é a última evolução Já podemos trocá-lo Outra vez Porque nós temos um Gastly aqui guardado Na box 1 Que tem que evoluir Para Haunter Só que nós não íamos Conseguir ter o Gengar A não ser que Trouxéssemos alguém Aqui na série Para fazermos troca De pokémons Então É muito bom Termos ganho Aqui o Gengar É muito bom A preencher Pokédex Agora já podemos Trocá-los São dois que ainda Podemos trocar Perfeitamente Ok Brutal Mano Bru 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 Bom pessoal Este episódio Vai ficar por aqui Foi brutal Este episódio Espero que vocês tenham gostado Deste episódio Se vocês gostaram Por favor Não se esqueçam De deixar o like Partilhem Comentem Conseguimos Necrozma E que uram No mesmo episódio Like Partilhem Comentem Mais uma vez Espero que vocês Tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Mano Episódio mais épico De todos De todos